Bem-vindo pessoal, eu trago-vos aqui um tutorial de jardinagem. Eu vou fazer este tutorial porque acho que está na altura de nós mudarmos um bocado os nossos hábitos e não só queremos algo, como também darmos algo em troca, ou seja, eu fiz isto porque nós estamos com necessidade de abelhas, já que as abelhas fazem tanto por nós, que tal retribuirmos um bocadinho o favor? E também já agora digo, eu plantei flores, mas não tem quem sabe ser flores, podem plantar ervas aromáticas, podem plantar árvores, por isso eu fiz um tutorial para vos ajudar a ajudarem as abelhas, se quiserem, claro. E por um lado vocês estão a ter um jardim bonito cheio de flores, por outro lado estão a ajudar um ser vivo, a sobreviver. Nós precisamos de ajudá-los. Já! Tchau! 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 Cheguei agora à casa, fui ver, eu saí de casa amanhã, eu não as reguei, cheguei agora à casa, elas ficaram na baranda, dali sol durante a manhã, durante a tarde não dá sol, mas têm claridade, têm sombra, não podem estar muito expostas ao sol se não secam, e então de manhã deu sol, agora está ali sombra, reguei-as ao bocado, a terra não estava seca, mas também não estava molhada, estava neutra, por isso uma vez por dia, acho que basta para regar aquelas plantas, acho. Amanhã de manhã, se calhar, vou ver se consigo regá-la mais cedo, vou levantar-me cedo, ver como é que aquilo está, se for preciso regar mais cedo, regue-me mais cedo, e depois quando vier, se for preciso regar outra vez, regue-me outra vez, como eu estou sempre doido, quando não souberem, meto-me o dedo na terra, na terra, e vejo-lhe se a terra tiver uma idade, não me precisam regá-la, se a terra estiver já a apresentar alguns sinais de ficar seca, podem borrifar com um bocadinho de água, porque eu estou a regar, mas não estou a regar de regador, estou a borrifar com isto, estou a borrifar na mesma com isto, se faz assim. Mas pronto, pessoal, se gostaram, cliquem no teu gosto, se inscrevam aqui abaixo no canal do seu negócio favoritos, partilhem com os vossos amigos e já sabem, vemo-me no próximo vídeo, tchau. Tchau. Tá fazendo a magra? Tá fazendo a magra? Não, não vai beber? É uma vez. Tchau. 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 Tchau.